Pra vocês, todas elas juntas, vamos dançar e cantar a nova dança Levantando as mãos, pra cima, bem pra cima Movendo a cintura, quem gosta, quem me explica Um movimento sexy Nessa nova dança que eu trago para ti Vem, começa a dançar, num ritmo que trago É novo para ti, eu quero te ensinar Levanta as mãos pra cima, movendo a cintura Nessa nova dança que eu trago para ti Levantando as mãos, movendo a cintura No movimento sexy Nessa nova dança que eu trago para ti Levantando as mãos, pra cima, bem pra cima Movendo a cintura, quem gosta, quem me explica No movimento sexy Nessa nova dança que eu trago para ti Assim, assim, levantando as mãos Assim, assim, movendo a cintura Assim, assim, no movimento sexy Nessa nova dança que eu trago para ti Assim, assim, levantando as mãos Assim, assim, movendo a cintura Assim, assim, no movimento sexy Nessa nova dança que eu trago para ti Epa!